As tensões no Oriente Médio estão atingindo seu ápice. Com o conflito entre Irã e Israel à beira de um ponto crítico, uma série de ataques e contra-ataques está intensificando a situação. E agora, em meio a toda essa turbulência, a Federação Russa surpreende ao antecipar a entrega de 24 aeronaves de combate Sukhoi 35 para o Irã, prevista já para a próxima semana. Esta reviravolta estratégica promete mudar o curso dos eventos na região. Acompanhe conosco para ficar por dentro de todos os desdobramentos dessa história repleta de tensão e intrigas geopolíticas. Tanto os Estados Unidos quanto Israel foram surpreendidos pelo anúncio feito em 20 de abril de 2024 com a Federação Russa confirmando que a entrega dos novos aviões de combate Sukhoi 35 para o Irã ocorrerá na próxima semana. Os meios de comunicação iranianos destacaram que essas novas aeronaves de fabricação russa permitirão uma significativa modernização da Força Aérea da República Islâmica do Irã, fornecendo-lhe seus mais modernos ativos para combate e defesa aérea. Isso será de vital importância em um possível confronto com Israel, já que o Sukhoi 35 é uma das poucas aeronaves de combate no mundo capazes de contrariar uma aeronave de quinta geração. Os Sukhoi 35 representam uma verdadeira revolução para a Força Aérea Iraniana, que até então era composta principalmente por aeronaves virtualmente obsoletas de fabricação estadunidense, como os F-5 Tiger, os F-4 Phantom e os F-14 Tomcat. Esses são complementados por aeronaves um pouco mais modernas de fabricação russa e soviética, como o Sukhoi 24, Sukhoi 25 e Mig-29. Até o momento, estes representavam seus ativos mais modernos, juntamente com os treinadores avançados e os Colec 130 entregues no ano passado. Apesar da propaganda negativa em relação à Ucrânia, o Sukhoi 35 é um dos melhores aviões de combate do mundo, incorporando tecnologias de redução de assinatura radar, motores com capacidade de empuxo vetorizado em 3D e capacidade de voo supersônico sem a necessidade de pós-combustão, além de uma suíte formidável de guerra eletrônica e aviônica muito avançada. O Sukhoi 35 tem uma velocidade máxima de Mach 2.2, uma velocidade de supercruzeiro de Mach. Ponto 1, um alcance de 1.650 quilômetros e um alcance máximo de 4.000 quilômetros, um teto de serviço de 20.000 metros e uma taxa de subida de 480 metros por segundo, com uma resistência a manobras acima de 9G. Conta com 12 pontos de fixação sob as asas e o fuselagem, além de dois trilhos nas extremidades das asas, uma capacidade de carga máxima de 8.000 quilos de armamento, que pode variar de mísseis a arar de curto, médio e longo alcance, bombas guiadas e não guiadas, lançadores de foguetes e uma ampla gama de mísseis ar-superfície, incluindo mísseis anti-radar e anti-návio. O Sukhoi 35 é verdadeiramente polivalente e multiuso, capaz de realizar qualquer missão em qualquer condição climática. Uma de suas características mais interessantes é sua nova aviônica, que inclui um poderoso sensor I-ST de detecção por infravermelho e um radar IRVIS-I, ambos capazes de detectar aeronaves furtivas de quinta geração. De acordo com seu fabricante, o IRVIS-I é capaz de detectar alvos aéreos com uma área de radar equivalente a 3 metros quadrados, a distâncias de até 400 quilômetros. Em resumo, os aviões de combate Sukhoi 35 se tornam um sistema de armas formidável e uma ferramenta indispensável para o Irã nestes momentos críticos de grandes tensões no Oriente Médio. É bastante intrigante observar que os relatos sobre esta entrega crucial para o Irã surgem em meio à divulgação do possível abate de um caça F-35 israelense pela Federação Russa, usando um Sukhoi 35, numa tentativa de impedir um ataque nuclear direcionado ao Irã. Esse acontecimento não apenas ressalta a importância estratégica dessas aeronaves, mas também lança luz sobre a dinâmica geopolítica intensa que permeia o Oriente Médio. Tal evento, sem dúvida, desperta interesse e levanta questões sobre a eficácia e o impacto desses sistemas de armas não apenas regionalmente, mas também em um contexto global. A convergência desses eventos fornece um pano de fundo intrigante para uma análise mais aprofundada das tensões e alianças na região. Assim, a narrativa se torna ainda mais complexa e fascinante, oferecendo insights valiosos sobre os desafios enfrentados pela comunidade internacional na busca pela estabilidade e segurança na região do Oriente Médio. Por hoje é isso. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto